Um velho psicopata ali, ó. Olha lá, ele vem feio, olha lá. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O Renato chamar alguém de velho é foda. Eu posso, né? Pra poucos eu posso fazer isso. Pra poucos. Terceiro doze já? Três dozes. Pra aguentar o trânsito. Sem carbo com você, Iorra. Só com três dozes mesmo. Vamos ver. Vai, 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 começar a brincadeira. Vai, 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 começar a brincadeira. Eu acho que eu vou ter preferido os 20 quilos do que o senhor voltar e ir pro cima. Não, ele subiu. Eu não sei que era capuz. O Renato falou na cabeça, ele falou, mas a máquina tá leve, tá? Vamos ver agora. Como é que eu posso fazer nessa? Eu ia saber que você ia fazer 14 séries aqui, Mestre. Você vai tomar dose de preferido também, Mestre? A cara dele. A carinha dele. Aí eu tava fazendo supino um dia. Aí eu tava com dois, assim, meio. Aí ele, qualquer três, aí eu, ué. Não vou conseguir, né? Fazer terra. Por mim. Ficou, nós fizemos junto. Depois eu colocou quatro pratos cada uma. Aí, mano, não consigo fazer isso. Consegue. Aí ele lá fazendo a militerra dele junto comigo. Militerra foi boa. Não. Depois ele cai lá na mão do céu, ele na fisioterapia. Coitado que ele fica todo arrebentado. Treino na costa hoje? Bora lá, então. E faz uma aí? Lógico. Você não... Ó, o que era isso? Porque você... Você segurou. Antes do que era, você vai fazer agora. E vai ir pra cima de nada. O 5 do Mestre é 6, carai. Ah. Se o 5 é 6. O que é isso? Não entende. Todo mundo fala isso, velho. Desconfiamendo, gente. Esse pré-treino tá uma... Tô demônio, velho. Tá louco. Tá um demônio. Tá um demônio. A cara que o Johan faz é a melhor de todas, velho. Entramos ontem na fisioterapia, né? Entramos ontem. Tô, Mestre. Eu não tenho juízo, velho. Eu não tenho juízo. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer isso, mas não tem jeito. Muito bem. Ah, vai dar uma pequena pro Johan, aí você dá. Pode muito, Mestre. O que é isso? Se vocês quiserem, vou mostrar pra vocês. Eu e minha boca grande, filha. Cadê o bebê? Joel! O tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que eu fosse outra pessoa! No! Tchau! Não! Amém. Vai. Vai. Três. Ok. Vambora. Mais duas pelo menos. Mais um. Três. Contrai. Duas. Uma. Está fácil. Estufa o peito. Me mostra o peito. É isso. Leva. Não. Vai. Faz direito, caralho. Vai. Três. Vai. Uma. Ok. Porra. Concentra. Sabe. Vai. Isso. Isso. Me afetou. É isso. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Tá. Isso aí. Vai. Vão. Vai! Vai! Iá! 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 Três! Iá! Um! Um! Seu! Feito! Vai! Vamos! Vai! Três! Uma! Vai! Cinco! Um! Sobe! Iá! Três! Duas! Uma! Iá! Um! Vai! Vai! Três! Duas! Uma! Vai! Vai! Cinco! Vai! Vai! Vamos lá! Vamos embora! Agora cinco! Vai! Levanta! Duas! Uma! Vai! Muito bom, Renato! Cinco! Vai! Tres! Duas! Uma! Cinco! Vamos lá! Vai! Tres! Vai! Duas! Uma! Vai! Vai! Cinco! Vamos! Sobe! Um! Três! Vai! Duas! Sobe! Uma! Três! Vai! Vai! Vamos! Três! Vamos! Duas! Vai! Sete! Vamo! Vai! Continua! Dez! Duas! Uma! Dois! Vamos! Três! Duas! Vai! Cinco! Vai, Ramon! Um! Dois! Três! Quatro! Vamos! Cinco! Mas que porra é essa? Cinco! Vamo! Cinco! Dez! Vamo! 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 Duas! Uma! Aiããh! Hahaha! Esta é a transformação do Super Saiyajin em fase 3. Caraca. Porra. Eita, Mestre. Hã? Prit? Muito obrigado. Destruímos. Muito bom. Obrigado, Mestre Joran. Acabou? Acabou? Graças a Deus.